neste vídeo vou te falar sobre a ferrugem nas plantas, como combater a ferrugem nas plantas essa doença fúngica, aproveita e assina a tua presença com like, vamos para o vídeo, vocês viram aí eu retirei as folhas afetadas da videira com a ferrugem, eu agora aqui eu vou aplicar a cauda bordalesa Alexandre qual é a diferença da cauda bordalesa para o enxofre ou para a cauda sufocálcica, é porque a cauda bordalesa a gente se usa mais no inverno, tempos frios, tempos chuvosos, por quê? porque ela segura na folha, você aplica ela fica e depois que seca acabou, pode chover que ela não sai, já o enxofre é diferente, o enxofre a chuva lava, o enxofre eu no meu caso eu uso mais em tempos quentes, em tempos que não chove, e qual é a diferença? o enxofre combate os zácaros também, aí quando é tempo ensolarado eu uso enxofre, quando é tempo chuvoso eu uso cobre, não pode misturar os dois, e tem que haver um intervalo de pelo menos 15 dias de um para o outro, se você aplicou cauda bordalesa e quer aplicar o enxofre, você tem que aguardar 15 dias, não pode misturar porque dá fitotoxidez na planta, Alexandre eu não tenho acesso nem a cauda bordalesa nem enxofre essas coisas não, tem uma dica caseira tem, chá da casca da banana, não é é veneno que combate, mas é um fortificante, é feito você tá com gripe e tomar uma vitamina C para fortificar o corpo e o corpo fabricar suas próprias defesas, pronto, no chá da casca da banana existe uma substância chamada fosfito de potássio, o que é que esse fosfito de potássio causa na planta? ele ativa as fitoalexinas da planta, o que é isso? isso é um sistema que a planta mesmo produz, é um antifúngico, bactericida, ela mesmo produz, ela planta fortificada com esse fosfito de potássio, se vende também o fosfito de potássio também em loja de agricultura e vende para jardineiro amador também, tem até da marca forte frutas, mas você pode usar o chá da casca da banana, é um paliativo, não é um negócio super top não, mas se você com regularidade aplicar uma vez por semana um chá da casca da banana, já fortalece a planta e a planta vai ativar essas fitoalexinas que vai se proteger contra a entrada desse fundo, e a calda bordalesa que eu vou aplicar aqui, qual é o problema dela? é a aplicação, você não pode pegar um jato e fazer assim não, não adianta nada, o produto escorre e não gruda da folha, geralmente escorre, uma nuvenzinha assim, está vendo? a nuvem é uma nuvem, vai molhar o celular, mas eu vou mostrar para vocês, é uma nuvenzinha assim só, que bate na folha e não escorre pronto, só isso você pode ver que as micro gotículas ficou, tá vendo? ficou as micro gotículas na folha, aí vai secar e vai ficar, e aqui não, aqui vai escorrer vai escorrer e não vai ficar, então quando você for aplicar a calda bordalesa, principalmente a calda bordalesa aí você aplica uma nuvem, uma nuvem que é para tocar na folha e não ser aquela gota grossa que escorra, ser aquela gotinha pequena que fique lá grudada até secar aí o produto fica na folha, entendeu? tem também o chá da cavalinha, que contém a sílica o que é que o chá da cavalinha faz? ele forma uma camada protetora na planta, que se ela tiver com o fungo o fungo não consegue estourar, sem que o brotinho quando vai nascer faz de conta que é um fungo protege, não deixa o brotinho estourar e também não deixa o fungo que vem pelo vento que bate na folha, ele não consegue penetrar na folha lembrando que tanto o chá da cascada da banana com fosfito de potássio, como o chá da cavalinha são fortificantes e a calda bordalesa, com a diferença do enxofre que eu esqueci de falar da calda bordalesa é que tem o cobre, que a planta necessita de cobre também e o cálcio, que são dois nutrientes para a planta também outra coisa também, aplicação de fortificante, de fertilizante esfoliar, você faz pela manhã aplicação de fungicidas, inseticidas, você faz pela tarde por quê? porque o alimento da planta, você aplicando de manhã o fortificante, chá da cascada da banana, chá da cavalinha a planta vai fazer aquela fotossíntese com o produto, vai passar o dia todinho, ela faz a fotossíntese, absorve o produto, se alimenta e os inseticidas, fungicidas, bactericidas, a tarde, por quê? porque passa a noite todinha, quando vir o sol não vai causar muito dano a sua planta principalmente se você errar a dosagem, botar uma dosagem exagerada a planta, ok? Alexandre, não adianta não, eu já fiz tudo isso, já apliquei, foi tudo disso aí não resolve nem nasce assim as folhas verdes, Alexandre, já vem com fungo aí, você tem que usar um produto sistêmico, porque o fungo já está instalado na planta aí, o que é um produto sistêmico? é um produto que age dentro da planta, a planta absorve ele ele vai agir dentro da planta é como se fosse uma injeção, você dá uma injeção, né? na veia, aí vai pro corpo todo e vai matar a bactéria onde tiver, a doença onde tiver, pronto existe um produto chamado Difeco Conazole nesse caso aí, que o fungo já está instalado na planta que não tem jeito mesmo, você não consegue resolver de jeito nenhum, de nenhuma forma aleatória com esses produtos naturais aí você vai e compra o Difeco Conazole se vende para jardineiro amador também, na Fortes Frutas tem dele ok? eu estou falando da Fortes Frutas porque é uma marca conhecida mas eu não estou ganhando nada com isso, não não estou fazendo propaganda não, é porque realmente tem, né? eu sei que eu faço vídeos longos, mas é porque eu gosto de explicar direitinho a vocês que vocês entendam e não vai danificar suas plantas faça do jeito que eu falo que eu faço aqui, que eu mostro a vocês que dá certo e não exagere também, ok? a cauda bordalesa, se você não souber a dosagem, vem no rótulo do produto caso você não saiba a dosagem é 10 ml se você comprar ela líquida é 10 ml em um litro d'água se você comprar em pó são 10 gramas em um litro d'água com 20 gramas de cal 10 ml de cobre e 20 gramas de cal você mistura mistura um depois mistura o outro separado na água depois você junta os dois e acrescenta completa o litro d'água entendeu? mesma coisa o enxofre 10 ml se você comprar líquido ou causa cálcica num litro d'água eu disse 50 ml num litro d'água para passar no tronco na madeira não passe nos galhos novos nem nas folhas não 50 ml não porque queima nas folhas se você for calda sufo cálcica é 10 ml por litro ok? se for em pó é 10 gramas então esse era o vídeo de hoje espero que você tenha gostado se você gostou deixa um like aí no vídeo se considere se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo para mais pessoas ter acesso a esse conhecimento também valeu? um abraço a todos e fiquem com Deus